Bora fazer um frango caipira, fui no supermercado e vi esse frango caipira e faz muito tempo que eu não como um frango caipira E decidi comprar e fazer junto com vocês, então bora lá, eu já cortei as partes do frango, fui cortando coxa, peito, asinha de frango E esse gente, esse frango caipira ele tem 2,5kg e custou basicamente 35 reais aqui no supermercado, no atacadão em Florianópolis Então eu achei bem em conta, por isso que eu comprei ele e falei eu vou comprar pra testar pra ver se é bom Aqui eu não acho frango abatido na hora, só frango congelado, então decidi comprar pra testar Já tinha cortado todos os pedaços, colocado no recipiente numa vasilha e deixado no molho com limão Porque eu não gosto de frango pitiu, então eu já deixo ele de molho no limão E se precisar eu coloco também uma água quente pra tirar um pouco o pitiu Depois disso a gente foi cortando o brócolis, o brócolis eu vou fazer arroz Tinha um brócolis na geladeira que eu precisava usar, eu falei então eu vou fazer um brócolis com arroz Que vai ficar bem gostoso, eu cortei todos os pedacinhos do brócolis E depois a gente vai fazer o que? Vai triturar cebolinha e alho junto pra gente temperar o frango Aí eu usei esse triturador que é maravilhoso, tritura até frango nele porque ele é bem potente Aí já fui triturando devagarzinho como vocês podem ver Depois disso olha como fica gente, o resultado é maravilhoso, fica bem triturado Dá pra te fazer aquele vinagrete sabe, coloca tudo, depois tritura, depois é só mexer Fica muito bom mesmo, fui separando num prato porque eu ia triturar pimentão Aí eu peguei um pedaço de pimentão e comecei a triturar também Aí eu corto primeiro pra colocar antes no triturador pra ficar melhor e triturar mais rápido e ficar em pedacinhos Aí peguei e triturei novamente E vocês gostam de frango caipira gente? Tem gente que não gosta né Eu já vi muitos seguidores falarem que não gostam de frango caipira Mas pra mim o frango caipira é um dos melhores frangos que tem, melhor do que o frango normal Eu acho o frango caipira Mas gente, frango caipira mesmo é bom aqueles de quintal né Que o povo pega na hora e mata na hora pra comer Então fica bem melhor frango de quintal Tô mostrando pra vocês que eu cortei todos os temperos e já tinha também lavado O brócolis e já tinha colocado dentro de um escorredor pra gente temperar depois o arroz e colocar ele Eu tô mostrando pra vocês essa panela de pressão que é uma panela de pressão nova que eu comprei Ela tem também essa parte que tu pode fazer legumes Cozinhar ele no vácuo é muito fácil gente Essa panela é maravilhosa E ela foi 700 reais no Magazine Luiza Se vocês quiserem eu vou deixar na descrição do vídeo Mas vale o investimento, a panela de pressão é maravilhosa Funciona muito bem E ela gente cozinha muito rápido, vocês não tem noção não Aí com a panela de pressão eu fui, já na panela de pressão eu já coloquei alho e cebola E deixei dar uma douradinha pra gente colocar depois o frango Aí já coloquei, deixei dar uma douradinha bem de leve Fui mexendo pra não queimar E com o frango já lavado, eu já tinha lavado ele com limão novamente Tinha trocado a água Vi que não precisava colocar água quente porque ele não tava com cheiro de pitiu Aí eu fui colocando parte por parte do frango, tá? Aí eu coloquei desse jeitinho aí Pra gente depois dar uma refogadinha nele Eu não coloquei tudo porque eu deixei uns pedaços que eu queria fazer uma canja, sabe? Só que, mana, pra te fazer canja tu tem que fazer na panela de pressão também Porque frango caipira, vocês sabem que o osso do frango caipira e a carne do frango caipira é mais dura Mas mesmo assim eu deixei pra fazer uma sopinha porque eu sou apaixonada por sopa E então eu decidi deixar esse pedacinho pra fazer Aí pra temperar eu usei sal, usei colorau Só que o colorau daqui, gente, nossa senhora Tu tem que colocar muito pra dar cor na comida Eu tô tentando achar um colorau bom mesmo Uma marca boa que dê uma cor melhor na comida Esse daí tu tem que colocar muito pra dar Aí coloquei um pouco de chimichu e coloquei sal, um pouco de cuminho Colorau e também coloquei um tempero que eu comprei aqui Que ele é cebola, salsa e alho E é bem gostosinho Mexi bem pra dar uma refogadinha, uma dourada nesse frango Aí, gente, depois disso que eu deixei dar uma douradinha Eu fui colocando o pimentão e um pouco de cebola também Aí coloquei a cebola, deixei, misturei novamente E deixei dar de novo uma refogada pra gente colocar pra pegar pressão Eu deixo refogar bem porque eu acho que o frango pega um temperinho a mais, sabe? Aí eu peguei, deixei refogar e coloquei um pouquinho de água Não mostrei, mas eu coloquei um pouquinho de água Porque tava secando e não tava refogando Depois disso, ó, eu vi que já tava quase bom Aí eu coloquei mais água porque a gente vai refogar agora Coloquei basicamente dois copos de água Até cobrir porque eu ia usar o caldo pra fazer um pirão Ia ser a minha primeira vez fazendo um pirão Que eu nunca tinha feito na vida Aí eu falei, eu vou colocar um caldo porque eu quero comer um pirão Mexi novamente bem Aí fechei a panela de pressão Vou já mostrar pra vocês Deu uma mexida bem de leve E fechei a panela de pressão Desse jeitinho aí E sim, ela tava tão nova que eu fiquei até com pena Sabe quando tu compra uma coisa nova e não quer tirar nada? Nem a tiqueta, então, mano, é eu nessa panela de pressão Mas depois eu tive que tirar E numa panela eu coloquei alho, coloquei cebola Pra gente fazer o arroz Aí deixei dar uma fritadinha bem no alho e na cebola E depois eu acrescentei o brócolis Pra dar uma fritadinha também Na verdade eu coloquei o brócolis, gente Só pra pegar mesmo o sabor da cebola e do alho Porque eu acho que vai ficar bem gostoso assim Aí eu tinha colocado o arroz Só que, mana, eu acho que não gravou essa parte Mas enfim, eu coloquei o arroz Deixei dar uma refogadinha também Uma fritadinha E depois eu coloquei água Então aí já vai aparecer Eu já tinha colocado água e arroz Não tem mistério fazer esse arroz, tá? É como se tu fosse fazer um arroz normal, mas temperado Aí fechei a panela Pra dar uma refogadinha no arroz Depois disso eu abri Já tinha tirado a pressão da minha panela de pressão E abri Pra gente ver como era que tava o frango E o frango já tava quase bom E eu falei o quê? Eu vou ver, vou meter o garfo Se tivesse saindo o meu garfo normal Quer dizer que o frango já tá bom E foi isso que aconteceu Ele já tava no ponto Eu quase deixei passar do ponto Como eu falei pra vocês Essa panela de pressão Ela é muito rápida Então, como foi a minha primeira vez usando ela Eu quase deixo o frango passar do ponto E ele já tinha começado a secar Então nem deu pra eu tirar tanto caldo dele Pra fazer o pirão Mas eu consegui tirar bastante caldo Eu não sei se é assim que faz pirão, tá gente? Mas eu tive a ideia que seria assim Eu pensei Eu acho que é dessa forma Porque eu já vi a minha sogra fazendo Então vai dar certo Aí comecei a tirar o caldo do frango Desse jeitinho aí Depois o Rodolfo já tava agoniado Que eu tava usando uma coxa pequena Então ele me deu uma coxa grande Ele que tava gravando essa parte pra mim E pra terminar Eu joguei cheiro verde e cebolinha no frango Pra dar aquele temperinho a mais E um saborzinho a mais no frango E coloquei mais sal Incrível que pareça Eu não sei se é a comida congelada Que não pega tanto tempero Porque, mano, eu jogava tempero nesse frango Parecia que ele não absorvia o tempero, sabe? Mas, enfim Aí eu peguei e joguei mais cebola também Pra ver se pegava mais tempero o frango Misturei e levei ele ao fogo Só pra dar uma fervida E ver se pegava bem tempero Depois disso, eu fui pra fazer o quê? Fazer o pirão Coloquei o pirão Aí misturei bem Aí eu coloquei um pouquinho de cheiro verde também No pirão e cebola Peguei a farinha Farinha mesmo Essa farinha baguda Que vocês chamam Farinha de mandioca E coloquei Aí foi o erro Sabe o que foi que eu errei aí? A quantidade de farinha Eu acho que eu coloquei muita farinha Pra quantidade de caldo que tinha Porque só foi eu colocar a farinha Que tu for rapidamente E eu tava doida pra jogar água Só que eu pensei Se eu jogar água Vai ficar sem sabor esse pirão Então foi assim mesmo que aconteceu Eu fiz desse jeito Mas eu sei que eu errei aí, gente Nunca tinha feito pirão Mas até que ele ficou gostoso Aí não demorou muito Eu tirei E o frango também já tava bom Que eu só tinha dado uma refogadinha No frango E gente Olha o resultado do frango O frango ficou desse jeito aí E o arroz desse jeitinho aí O arroz ficou bom Ficou com uma cara bonita E o nosso pirão Que ficou meio empapado Mas assim tá valendo Ficou até Ficou bom A aparência tá boa O almoço de hoje foi esse Tá aqui Como eu falei pra vocês Como a galinha em caipira Era uma galinha congelada Ela não fica com aquele sabor Mesmo de galinha Que quando a gente mata na hora E faz que fica simplesmente uma delícia Assim Ela dá pra comer É gostosinha Só não tem tanto sabor Da galinha em caipira Mas tá bem gostoso Tá Pra quem mora assim Fora Ou mora longe Que não possa encontrar Galinha em caipira Assim pra fazer Dá pra te matar a vontade Tá Mas obviamente Que a melhor É aquela que a gente mata Na hora pra comer E é isso Espero muito que vocês gostem do vídeo Curta Comenta Compartilha E Até o próximo almoço Até o próximo almoço Junto com vocês Um beijão E tchau Até o próximo almoço E tchau E tchau E tchau